Jesus entrou ali do templo Jesus entrou ali do templo Jesus entrou ali do templo e viu ali os campistas negociando dentro da casa de Deus pegou um chicote e chicoteou todo mundo é como as pessoas falam mas ele pegou o chicote e falou chicoteou todo mundo e disse sai todo mundo daqui a casa do meu pai é chamada carne de oração glória mas vós tem convertido em convite ladrões exalteadores quantas pessoas aí com a bíblia na mão não estão com fuzis metralhadora 38 não com a bíblia a arma calipro 66 roubando as pessoas pegando o evangelho e comercialização comercializando o evangelho ai 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 Jesus falou de graça esse é bem de graça busai olha aqui ó livro de ato capítulo 3 versículo 1 Pedro e João subiam junto ao templo na hora nona na hora da oração e todos os dias naquele caminho colocava ali um coxo que nunca havia andado perto do templo formosa perto do templo da porta formosa e todos que passavam por aquele caminho naquele coxo pediam esmola dá-me uma esmola pelo amor de Deus mas naquele dia ele foi surpreendido por Pedro e João subiam junto ao templo na hora nona na hora da oração e quando eles iam passando aquele coxo olhou para Pedro e João e disse fitando os olhos nele e disse dá-me uma esmola quem sabe Pedro olhou para João e falou você tem um nico aí? um centavo aí? ih João não tem você Pedro tem? também não olha para nós paralíticos olha para nós não temos ouro não temos prata mas o que temos que é o poder de Deus que a humanidade precisa aleluia levanta e anda e aquele paralítico deu um salto e passou a andar seguindo a Pedro e João aleluia dentro do templo adorando e glorificando ao Senhor é isso que o mundo precisa não é de amuleto como fizeram aqui hoje deram três pedinhas para o Valdir não é isso que a humanidade precisa não amuleto da sorte ainda fala que a amuleto da sorte pedras segundo os Coríntios 4 e 4 os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho ao qual é a imagem de Deus a humanidade está cega está sendo ludibriada está sendo enganada mas aleluia mas aleluia constantemente nós estamos aqui pregando a verdade bíblica acredite em quem quiser ouça quem ouvir aleluia quem necessário vai ouvir Senhor estamos pregando o Senhor disse a Ezequiel vai Ezequiel ao povo de Israel é uma nação rebelde quer ouça 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 eu vi mas pegue contra ela porque são casas rebeldes aleluia 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 dias piores virão fenômenos assustadores virão todo fim de ano e começo de ano é uma tragédia alguma coisa que acontece porque enquanto nós estivermos aqui na terra enquanto o Senhor nos reabatar a igreja os sinais apocalipse profecias bíblicas acontecerão e ninguém pode impedir aleluia isso de acontecer que Deus em Cristo abençoe a cada ouvinte se alguém quiser acertar Jesus pode vir não se acanhe faça como lhe podemos se quiser receber uma oração estarei orando por você você que está desempregado que está com a causa na justiça que tem algum problema que acha que é insolúvel mas para Deus todas as coisas são possíveis Lucas 1,37 aos homens é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis doze meio-dia deu bastante eu nem contei deu mais de nós outros antes que seja tarde demais eu creio que vai ter mais irmãos aqui trazendo a porção da palavra de Deus aleluia as verdades bíblicas ouça com atenção dê credibilidade acredite nas verdades bíblicas o mundo está cheio de falsos profetas mas somos nós somos homens de Deus boca de Deus na terra arauto de Deus para pegar as boas novas as verdades bíblicas amém o melhor preço da cidade do sul é ele aqui no centro é ele aqui no centro o melhor preço da cidade do sul